Bom, o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo é, sem dúvida, uma das maiores lições sobre enriquecimento, sobre prosperidade que eu aprendi na minha vida. E isso é uma trava invisível, mas que é muito forte, muito forte. E se você não estiver destravado ainda, possivelmente, né, espero que com essa nossa conversa seja de ajuda aí pra você nesse sentido. Bom, vou conversar com você sobre o livro Segredos na Mente Milionária e, especialmente, aqui a gente vai conversar sobre o arquivo de riqueza número 12. Se você tem um livro, tá aí na página 123. Vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando a respeito. Qual que é esse arquivo de riqueza? As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Pessoal, isso é muito forte. Vamos conversar aqui, ler um trecho aqui e a gente conversa sobre isso. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-se guiar por lemas como Nunca se tem o bastante E Não se pode ter tudo Pensa aí, será que eu penso assim? Não se pode ter tudo Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo Afinal, isso faz parte da vida Eu acredito que você, com toda certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Vamos ver na entonação correta aqui Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a sua família? A resposta Ambos Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos Aí já dá um conselho prático aqui, olha De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra A questão fundamental a perguntar a si mesmo é, como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida, ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e em troca lhe dará um universo de possibilidades e abundância Pessoal, isso aqui é completamente transformador Completamente Por que isso aqui é um bloqueio invisível? Por que isso atrapalha tanta gente? Por que isso me atrapalhou? É o seguinte Lembra? A nossa mente Ela está sempre nos levando ao prazer ou tirando da dor Levando o prazer, tirando da dor Quando você pensa, por exemplo Isso é muito comum Dependendo se você foi criado em um lar cristão Mas naquele lar cristão O cristão negativo O cristão ali Ferrenho Mas que aprendeu que você deve ter o mínimo para sobreviver O que pode entrar aí, esse uma coisa ou outra? Deus ou dinheiro? Deus ou dinheiro? Cara, se você tiver que escolher entre Deus e o dinheiro E muitas vezes você aprendeu que Deus é alguém que pune Alguém que destrói Alguém que mata Às vezes por amor Mas às vezes até por medo Às vezes até por medo Você fala Não, eu vou escolher o lado de Deus Deixa o dinheiro para lá Por que? Eu não posso ter as duas coisas Eu tenho que escolher Então eu escolho isso aqui Eu falo, gente Muitos cristãos são pobres Por pensar que não podem ter as duas coisas Por pensar que Deus e dinheiro são coisas Completamente separadas Isso Como mostrou aqui Eu estou pegando casos que tem uma questão emocional forte Mas isso você aplica a várias outras coisas Você quer ter mais dinheiro ou você quer passar mais tempo com seu filho? Nossa, que decisão Pô, se eu tiver mais dinheiro eu vou poder ter uma vida melhor para ele Mas ao mesmo tempo eu quero passar mais tempo com ele As duas coisas As duas coisas Eu posso ter as duas coisas Sempre quando você se confrontar com algo desse tipo Repita Eu posso ter as duas coisas Você quer um trabalho que te pague muito bem Ou que você quer trabalhar com uma coisa que você realmente gosta As duas coisas Tudo está aqui Tudo está baseado naquilo que você acredita Naquilo que você aceita Se você acredita que tem que se fazer uma escolha Você realmente vai sempre estar fazendo essa escolha E aí você vai estar infeliz Por quê? Eu vou fazer o que eu gosto e não vou ter dinheiro Pô, que merda Que coisa, que horrível Ou Não, eu vou Eu vou só pelo dinheiro Aí você vai ser um rico infeliz Só fazendo ali baseado no dinheiro E não vai ter o prazer exatamente daquilo que você está fazendo Não faz sentido Você não precisa escolher Você pode ter as duas coisas Tá certo? Bom É esse É a última chamada que eu faço pra você Relacionado ao Ao meu produto O seu desejo é uma ordem Tá? É um guia que eu criei Que é Onde eu explico detalhadamente Tudo que eu fiz pra criar A vida que eu tenho hoje A casa que eu tenho hoje O carro que eu tenho hoje O sentimento que eu tenho hoje Tá tudo detalhado nesse guia O seu desejo é uma ordem Você pode adquirir ele Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo Pelo valor especial De 97 reais Que é o valor normal Você pode adquirir Por 47 ou 10 vezes Ou 5 vezes de 10 reais Alguma coisa Nessa linha aí Tá bom? Então clica aqui pra você conhecer Se fizer sentido Adquira também Faz sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário Gosto muito de saber O que você pensa Sobre isso que a gente está conversando É isso Um forte abraço E a gente se vê Em um próximo vídeo E a gente se vê